Olá, meu nome é Paulo Pastore, sou de Brasília, vim para assistir as palestras sobre software livre aqui no Campus Party. Convido todo mundo que quiser assistir amanhã a palestra de João Medog, é um grande ativista do software livre no mundo. E a palestra vai ser muito interessante, é uma representante da Cidade de Software Foundation, que vai estar falando sobre as novidades do mundo do software livre. Obrigado.